E até este sábado pode ser conferida a obra de um artista polonês inédita no Brasil até o ano passado. Veja na reportagem. O artista polonês Jacek Soroca cria imagens que extrapolam a realidade. Suas gravuras em metal possuem diversas cores e elementos insólitos. O trabalho do Jacek chama atenção principalmente pelo tema e pelo colorido dele. E para ele conseguir a cor na gravura, nessa técnica, ele usa pelo menos três chapas sobrepostas com várias cores em cada chapa e com texturas gravadas com várias texturas que se sobrepõem e formam o desenho final. Então é uma técnica bem complicada, bem trabalhosa. Ele mesmo que imprime os trabalhos dele. Jacek Soroca nasceu na cidade de Cracóvia em 1957 e lá se formou na Escola de Belas Artes. Sua obra já foi destaque em mais de seis posições individuais, tanto na Polônia quanto em outros países da Europa e nos Estados Unidos. Agora, no Brasil, depois de passar pelo Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, chegou a vez de Porto Alegre. O Jacek como pessoa, ele é uma pessoa bem irreverente, bem assim, ele é bem brincalhão. Então, ele tem temas também, assim, como que eu vou te dizer, polêmicos, né? Ele mexe com a política, com a religião, bastante com a religião e com o ser humano em geral. Ele brinca, assim, com coisas, com arquétipos. Então, sempre tem um tom irônico no trabalho dele, né? É bem interessante. No Centro Cultural, Érico Veríssimo, estão expostas 27 gravuras, ao lado de livros que o artista ilustrou como a versão polonesa de Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Quando ele começou a carreira dele, ele era professor. E ele resolveu sair da universidade, onde ele lecionava, para ser somente artista. E eu acho que ele foi uma boa ideia, porque ele se dedica exclusivamente à arte. A vida dele é só arte, né? Ele não é só gravador, ele também pinta telas em dimensões enormes, assim, expõe em vários países, mundo todo. Agora ele está com exposição na China também. E é realmente uma oportunidade única conhecer o trabalho dele. E o primeiro é o longa-metragem de Davi Preto, que estreou neste mês no Festival de Cinema de Berlim, que retrata o ator João Carlos Castanhas. Castanha e os dois são nossos convidados aqui no programa de hoje. E eu começo, né, lendo aqui uma manchete, o título de uma matéria, de um artigo, do Marcos Mello, ele que é crítico e diretor da revista Teorema, e esse artigo foi publicado no jornal Zé Eduardo, diz o seguinte, Castanha faz história. Longa-metragem de Gaúcho, cativa público no Festival de Berlim. Poxa, que honra, né? Que bom, que bom que ele escreveu bem. A gente ficou tão feliz quando a gente ficou... Primeiro, por ter ele lá na sessão, né, coincidiu dele conseguir estar no festival e entrar na sessão com a gente, dividir o momento, assim, foi um momento bastante emocionante, eu acho, para todo mundo. Todo o público se emocionou, eu acho. É, e daí eu acho que foi muito legal também depois ele poder ter escrito, foi muito legal. Pois é, Davi, eu queria até começar te perguntando como é que foi a reação do público a essa história, que é de uma pessoa muito conhecida aqui em Porto Alegre, e tal, e que para nós já tem uma outra relação como público. Como é que foi a reação dos alemães, né, especialmente? Olha, foi muito surpreendente e muito emocionante, assim. O Festival de Berlim, ele é muito conhecido por ser o maior festival de público do mundo. Enquanto o Cannes acaba se focando na questão de mercado, de compradores e de crítica, Berlim é aberto ao público. Então, os debates são muito calorosos, sempre, e a nossa sessão não foi diferente, estava lotada. Os alemães ficaram para o debate, em torno de 400, 500 pessoas, e todo mundo depois, inclusive do filme, nos procurava, as pessoas da cidade, assim. Ah, como esse filme nos tocou, sabe? Eu acho que mesmo sendo um, falando de um personagem, de uma pessoa que é conhecida aqui, é uma história que cativa todo mundo, porque de alguma forma fala sobre vida e morte, sobre sobrevivência, sobre trabalho, sobre dia a dia, sobre pai e filha, sobre mãe e filho, né? Então, eu acho que de alguma forma isso é universal, né? Eu acho que, pelo que a gente sentiu, os alemães se comoveram com essa história e ficaram para o debate, fizeram ser um momento muito especial para a gente, assim. Castanha, a gente se conhece, acho lá, no início da década de 80, né? Por aí. Eu lembro que eu estava ensaiando uma peça de teatro no Museu do Trabalho e você, nos horários contrários, ensaiava uma outra peça. Sim, Guernica. E desde lá, né, trabalhando com grandes diretores, Irene Britsky, Zé Adão Barbosa, na área teatral, trabalhando na animação, também da noite noturna, gay em Porto Alegre. Quer dizer, o trabalho do artista é justamente isso, né, Castanha? Tem que ir para todos os lados para sobreviver, né? E é isso que o filme mostra, né? Tem uma hora no filme, assim, que mostra eu, assim, cansado, eu disse, meu Deus do céu, como é que eu aguento? Mas é legal, se eu ficar dois dias parado em casa, eu já me dá um tédio pavoroso. O Pedro disse que o Castanha é um cara, assim, super disponível para todos os filmes, né? Te convidou para fazer curta-metragem e tal. Ah, não, eu aceito. É, eu conheci o Davi através da... quando ele era aluno ainda, estava terminando a faculdade na PUC, daí me chamaram para um curta, até eu falei isso em Berlim, que foi o único curta até hoje que eu fiz na PUC que eu recebi cachê. Quarto de Espera, né? Quarto de Espera, que é maravilhoso. A gente passou por curta-TV aqui em 2011. Isso, maravilhoso. E o Castanha, eu queria te perguntar uma coisa. No momento de filmar, tu tinha noção do que que tu estava representando e do que que tu estava vivendo? Tu tinha essa nítida separação, assim? Bom, a partir de agora eu estou representando a minha vida ou eu estou vivendo a minha vida? Eu ia levar... o Davi, a gente conversou muito antes de começar a rodar e ele disse, ó, vai, faz tuas histórias, faz tudo que tem que fazer e não te preocupa com a câmera. E foi isso que aconteceu, nada foi armado, planejado, vamos fazer aqui para ficar bonitinho. A gente ia fazendo e esquecia a câmera. Então, a câmera que nos acompanhava, não era aquela coisa, vamos ficar aqui, eu e minha mãe, assim, para ficar bonito. Que não, era tudo... eles que iam atrás da gente. Tem um episódio, por exemplo, no filme que eu sei que tu nos contasse antes de gravar lá conosco, no programa da Ivete, lá na rádio, que tu corres nu para mandar aí, em pleno inverno. Aliás, tu pensasse que passasse bastante frio. Esse episódio é uma reencenação de alguma coisa que aconteceu contigo? Não, é que o filme tem histórias minhas, tem pesadelos, sonhos, medos, né? E isso faz parte do... Esses teus sonhos também são filmados. Sim. Davi, imagina que fazer um roteiro para uma história assim deve ser bem complicado, né? Porque daí tu faz um roteiro fechado e vai acrescentando coisas. Como é que foi isso? A gente fez uma série de conversas em torno de quatro meses, assim, eu e o João, eu ia na casa dele, falava com a mãe dele, com ele, ia ver os amigos dele, ia no trabalho, nas peças. E isso eu ia anotando e ia tentando, de alguma forma, ver as histórias que ele já tinha passado, ou o que ele imaginava, o que ele tinha passado, o que ele tinha sonhado, o que ele queria ter passado. E a gente foi reunindo essa série de histórias, eu inventei outras coisas que o João inventou, a gente foi misturando e esqueletando um roteiro. A gente foi para filmar esse roteiro, mas ao mesmo tempo com o tempo para poder fazer coisas que aparecessem na frente da câmera. Então é uma grande mistura, assim, por isso que é difícil falar se filme é documentário ou ficção, é tudo. Pois é, antes o Castanho já tinha sido o tema de um curta-metragem, né? Que você dirigiu ou não? Na realidade ele tinha sido um dos atores do Quarto Espera e depois ele fez o Gaveta, do Richard, do meu sócio lá na Tóquio, o Richard Tavares, que é a história de um homem solitário dentro de um apartamento ficcional. Eu acho que, de alguma forma, todos os filmes que o ator faz, ele se entrega um pouco para essa história e isso acaba também, de alguma forma, se misturando. Foram quantas exibições lá em Belém? Foram, públicas foram quatro, né? Teve algumas exibições no mercado e para jornalistas também, mas foram quatro exibições para o público em salas gigantescas com muita gente, né? E acho que foram todas as sessões, de alguma forma, muito especiais, diferentes, assim. Isso é legal porque, Davi, a gente chegou no dia antes da exibição do filme e o pessoal já até cava na rua, né? Castanha, castanha! Jornalistas que tinham visto antes, já reconheciam castanha de rosto, eu ficava passando ali, tanto faz, né? Mas o João já estava ali, foi legal. A cidade foi muito calorosa com a gente, o público, eles são muito generosos, eu acho que os filmes... Organização maravilhosa. E o que rendeu de tudo isso lá em Belém? Além de outros festivais também, né? Sim. É, primeiramente a gente conseguiu a distribuição comercial do filme na Alemanha, na Áustria e na Suíça, junto com a Arsenal, que é um instituto muito importante lá em Berlim, que atua desde os anos 60 na Alemanha. E depois a gente conseguiu uma visibilidade muito grande para o filme, para festivais. Só agora em abril a gente tem quatro, em três diferentes continentes. Hoje foi anunciado o Festival de Hong Kong, que é um dos mais importantes festivais na Ásia. A gente depois vai para Nova Iorque, tem um aqui na América Latina, a gente volta para a Europa. Então a carreira do filme tende a ser muito, acho que longa e importante, especial, assim, depois da ida de Berlim. Castanha, atualmente projetos aí. Projeto é ficar disponível para divulgação do filme e uma peça que eu estou ensaiando com Zé Adão Barbosa e Rose Canal para estrear e ela aparece dentro do filme. Eu sou amigo do Castanha no Facebook e é sempre muito bacana, divertido, acompanhá-la através do Facebook. E você também tem um blog, não é, Castanha? Tem, tem. Que... João Carlos Castanha.blogspot.com que também tem muitas informações lá e muitas brincadeiras que o Castanha está sempre fazendo. Tem a página do filme, tem tudo, tudo que acontece eu coloco ali. Bem, Davi, Castanha, Jaque, brigadão pela participação de vocês aqui. E a gente vai encerrar o programa de hoje com um clipe de uma personagem do Castanha, que é a Maria Helena Castanha, não é, Castanha? Sim. E vai ser a música Puro Teatro, que é... Cantora Lalupe, uma cantora cubana. Isso aí, a gente se vê na próxima edição, então.